O motivo principal desde este é a minha zona, a meio do bairro, e antes de ir a Portugal, não treinava aqui em meninos, depois de alguns anos, me voltava, um dia eu quero desistir, que lá está dando motivação também para os joelhos nascer sonhos, e às vezes um sonho está passando em camisola, um colete ou uma bola. Mais ou menos, um tentativo de camisola, o colete ficava bem, estavam ali, só que o tamanho era muito grande, não tive que mandar de volta. Não tive também bola, com luvas, e pronto, início de um projeto, para não ser a equipa, agora não tenta sair da academia, e para isso, não acho futuramente mais coisas por debim de tudo, depende também da motivação da equipa. Apoio moral que não está tendo a passar meninas, e para que desistir, nunca é de ser sonho. Não está começando a campo pequenino, amanhã não está acabando a campo grande, e o bairro não tem tudo, desde futebolista até músico, não tem tudo. e o gato deixa de refri, não tem dançarino ali, não tem melhor talento, jovem, músico, em nenhum momento na Guiné-Bissau, e do bairro ajuda, e motivo de satisfação, e que eu só espelhei na Juarum, mas espelhei também na natureza. Eduação, então, significa muito para nós, o Nantini. Pelo menos para mim, esse é um sonho realizado. Apesar do tipo de colega de carreira, mas o bimbi fica para o caminho, depois que eu descobri do Kuma, calcinha a vocação, o Nantini. Entretanto, eu não disse de Binli, no sentido de mostrar meninos Kuma, é necessário não pegar testes, é necessário não continuar, dar no máximo, para ter atentivo e prova vivo de quão importante persistência é bom no dia a dia. Eu acho que Kuma é um gesto e um coisa uau demais. O que é que a Guiné-Bissau aproveita para a Biniza, e Beatles pelo menos, e Salo, e Salifu, o mangue de colegas que estavam conosco na Danfa. O caos, tipo, não podia falar, graças a eles, não conseguiu no máximo, entendi. Cadaquim pega esse caminho, apesar que a minha carreira suma músico, e ele continua a persistir. E que base que tem, aquilo que fortifica esse caráter ao suma jogador. Entretanto, essa é uma iniciativa realmente da paz. Não está falando muito obrigado. Não pensa... O que é pequeno, é grande demais. Não pensa... Tudo o que está melhorado. Eu acho que não é isso, nós trabalhamos para melhorar. Nós trabalhamos para melhorar, nunca temos nada de agradecer, nunca temos nada de pagar a fama, só que é agradecimento. Nós pedimos só a Deus para aumentar a força nessa carreira, e abrir mais sorte para esse gesto que faça para nós. Porque nós temos esse sacrifício que está fazendo dia a dia, ou esse suor que está armado no campo, é fácil para mais e meninos. Nós estamos falando só a Deus para aumentar a força para mais. Nós estamos falando com a fama que quiseram, nós estamos surpreendendo demais. Nós ficamos contentes com o exercício que fazemos, passamos carreiras aqui e mostraram para a Baira de Ajuda. Nós estamos falando mais concretamente para a Manelhau. Nós não temos nada de pagar, só que Deus. Nós estamos trabalhando com base própria, com base para poder crescer. Nós não temos nada de pagar, nós não temos nada de pagar. Nós estamos fazendo esse caminho para poder ajudar, para conseguir superar mais. Nós temos a segunda divisão, não temos a mesma para continuar, para continuar para a primeira divisão. Nós estamos defendendo essa bandeira. nós falamos muito obrigado.